Olá pessoal, no nosso encontro passado nós aprendemos a criar os nossos cookies, acessar os valores dos cookies criados e agora pessoal nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cookies. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu voltei, removi o comentário da execução do moeta do bt-executar do nosso formulário de login, e nós vamos fazer o que? No formulário principal, pessoal, olha lá, o nosso formulário principal, nós vamos inserir aqui, além do nosso label, que exibe o nome do usuário, ou melhor, o login dele, nós vamos inserir aqui alguns botões. Olha lá, vou inserir um botão, vou inserir outro botão, tá? Qual a ideia desses botões? O primeiro botão, pessoal, ele vai servir para quê? Eu vou remover um cookie, tá? Como remover um cookie? Então aqui, ó, eu vou até colocar um botão só, ok? As várias maneiras de apagar, usando um botão apenas. Vamos no split, o nosso botãozinho, qual id que eu vou dar para ele, bt-executar, tá? Pronto. Então, dei este nome para o botão, e o texto, a propriedade text dele, eu vou alterar aqui já no próprio comando asp, ó, na própria tag asp, tá? Não vou usar o modo visual, eu vou vir aqui, ó, na propriedade text, e vou fazer o quê, pessoal? Vou colocar aqui, ó, apaga, ok? E nós vamos programar o botão. O que nós vamos fazer com esse botão, pessoal? Eu vou fazer um if também, ó, apenas para validar, ó, caso o valor contido aqui na posição cookie exista, né, caso seja válido, então nós vamos executar uma ação. Então, que ação, nós vamos fazer o nosso response, olha lá, vou usar o objeto response, ponto, cookie, e olha lá, pessoal, olha quantas ações podem ser executadas por meio da nossa propriedade cookie. Eu tenho o adicionar, eu tenho o clear, olha lá, o que o clear faz, pessoal? Ele apaga todos os cookies, ó, então, se eu fizer isso, ele vai apagar todos, tanto o login que nós criamos, quanto a senha, tá ok? E nós também podemos usar o quê? Além do nosso cookies.clear, olha ali, quem nós temos mais, ó, o remove, ó, o que o remove faz? Ele remove, ó, apenas o cookie com o nome específico. Então, vamos supor que eu queira remover apenas o cookie login, ó, aí o cookie senha vai continuar existindo, tá ok? Então, ou nós podemos limpar tudo, ou eu posso limpar cookie por cookie. E tem mais um monte de propriedade, pessoal, que nós podemos utilizar, por exemplo, ó, só vou mostrar pra vocês, ó, response.cooks, ponto, olha ali, ó, case, olha ali, olha que legal, pessoal, ó, case, ele me devolve, ó, aqui, uma coleção de chaves, ó, que são os nomezinhos dos meus cookies, ó. E se eu for mais pra baixo, ó, ou mais pra cima, deixa eu encontrar aqui, ó, eu tenho também o count, ó, me fala quantas, quantos cookies eu possuo. Ah, perdão, pessoal, era esse aqui, ó, que devolve uma coleção, ó, ao case, ó, ele pega todas as case em forma de um array de strings, ó, tá vendo? Então, por meio desse all case, eu consigo pegar todos os cookies existentes aqui, é, do computador do cliente, tá ok? Então, só pra nós ilustrarmos isso, o que que nós vamos fazer aqui, ó, antes de executar o clear, vou até deixar o clear aqui, ó, tá? Vou comentar esse clear, que remove apenas por uma, e vou deixar o clear, vou executar a ação clear, que vai remover todos os cookies. E eu vou fazer o que, pessoal? Então, aqui no nosso principal, eu vou adicionar um outro botão. Pãozinho. Aqui, ó, pronto, ó. O que que esse botão vai fazer? Eu vou chamar ele de bt listar, ó, bt listar. E nós vamos fazer o que, ó, eu vou alterar o texto, ó, listar cookies. Nós vamos listar todos os cookies que foram criados, é, pelo servidor no computador do cliente, tá ok? Então, o que que eu vou fazer aqui, só para nós testarmos, né, o nosso listar cookies, como ele vai funcionar. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer um for, que vai de zero, até o que, até o nosso quest, ou melhor, perdão, response.cookies.mount. Olha lá. Então, ele vai me falar quantos cookies eu possuo, tá ok? Beleza. E antes desse for, eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui, ó. Olha lá. Cadê? Deixa eu me lembrar aqui. Request. Request.cookies.all.quies. Então, olha lá. O que ele me devolve? A coleção de nomes, tá? Pega, ó. Get a string array que contém todos os cookies, tá? Então, aqui, allCase. Pronto. E nós vamos fazer o que, ó? Var. Array. Ou melhor, var. Case. Vai receber isso daqui. Tá? E, perdão, né? Não é uma ação. É uma propriedade. Pronto. Peguei. É. Todas as chaves, ó. Tá? Todas, todos os nomes dos cookies criados no servidor e armazenei aqui, tá? O var significa o que, pessoal? Para quem não lembra, ele vai definir o tipo desta variável em tempo de execução, tá? Então, se aqui for um array, aqui vai passar a ser um array. E nós vamos fazer o que, ó? Vou fazer um for, que vai até a quantidade de elementos que eu possuo. Tá ok? E aqui dentro, nós vamos fazer o que, ó? Eu vou colocar um response, write, ó. Então, eu vou escrever alguma coisa no meu documento, tá? Nem vou usar componentes. Na realidade, eu vou escrever depois, ó. O que eu vou fazer aqui também? Vou fazer isso, ó. Vou criar uma string. Nominada texto. Que vai receber o que? Vai receber aqui um T. Um parágrafo. Abertura de um parágrafo. E aqui dentro, o meu texto vai receber o que ele já possui, tá? Mais um novo conteúdo. Que vai ser o quê? Tá? Que vai ser o meu request. Ponto. Cookies. Olha que legal. Tá? Na posição, ó. Então, eu vou pegar um valor do meu cook, ó. Vamos ver se vai dar certo. De qual posição, pessoal? Vou pegar uma outra variável string. Posso. Normalmente vai receber um texto branco. E aqui, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou vir aqui, vou falar que o meu post vai receber o quê? Vai receber o meu case. Olha ali. Na posição I. Então, como é um array de strings, ó. Eu vou acessar esse array na posição I. Porque geralmente todo array começa da posição 0, né? E vou pegar o conteúdo dele e jogar aqui dentro de post. E eu vou usar o post, que vai estar armazenando, né? O nome da case que está na posição 0 do meu vetor case, ó. E vou acessar os cookies utilizando esse valor. E vou fazendo o quê, ó? Vou construindo um texto, ó. Então, aqui, ó. Vai ser o valor desta key. Na realidade, nosso texto, eu vou fazer assim, ó. Os. Tá? Mais. Dois pontos. Então, essa chave tem este valor. Tá ok? E aqui, de novo, vamos colocar um mais. Um mais. E um espaço em branco. Pronto. E aqui no write, nós vamos escrever o quê, ó. No final do for, eu ainda vou fazer o meu texto, receber o que ele possui, mais o fechamento do parágrafo. Pronto. Fechei o meu parágrafo. E o write, o que eu vou escrever na minha tela? O conteúdo de texto. Então, olha ali. Conteudinho de texto vai ser escrito na tela. Vamos testar? Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então, toda vez que eu clicar no meu botão, ele vai fazer isso. Então, vamos vir aqui. No meu login, vou dar um play. Ali. Não. O que está errado? Faltando alguma coisa. Nós esquecemos aqui. A hora de criar aqui, eu devo ter deletado uma chave. Vamos lá. Pronto. Abri o meu login. Vamos aguardar a execução. Definito. Senha. Asp.net. Ano 2017. Logou. Foi para a tela inicial. Estar os cookies. Olha ali. O que está acontecendo? Vamos ver. Olha o problema, pessoal. Se vocês repararem aqui, ó. O nosso evento do botão listar. O que nós fizemos de errado, tá? E também no botão, além do listar, né? Também no botão do executar clique, que era do limpar os cookies. Quem nós estamos acessando, pessoal? O response, ó. Só que não é a propriedade correta, ó. Olha lá onde nós... Que propriedade que nós usamos para criar os cookies, ó. A propriedade request, ó. Está vendo? O objeto request que faz isso. Então, aqui, ó. Não é response, pessoal. É request. Desculpem, ó. Tá? Então, aqui. Cookies, ó. Pega uma coleção de cookies enviadas pelo cliente. Então, request, eu estou requisitando algo do cliente, né? Ó. Estou requisitando os cookies que o cliente me enviou, tá? Que estão na máquina dele. Então, é o request, tá? Então, aqui também, pessoal, é request. E aqui também, ó. O que nós comentamos, ó. É o request. Não é o response. Pronto. Arrume isso daí. Vamos testar novamente. Vamos para o login. Ó. Agora, vai ter que funcionar o nosso botãozinho. Ok. Vamos lá? Login. Loguei a senha asp.net 2017. Cliquei em logar. Olha ali. Login definido. Senha asp.net. Vou clicar aqui, ó. Apagar cookie. Ué, Danilo. O que que aconteceu? Não era para ele ter removido o cookie? Porque se eu clicar aqui na listar cookie, ó. Vai mostrar de novo os dados. Não era para ele ter apagado tudo? Sim e não, pessoal. Vamos voltar aqui para o nosso código fonte. O que que acontece? Quando eu faço isso, pessoal, tanto o clear, ó, ó, apaga todos os cookies da minha coleção. Então, ele apaga o conteúdo, né, da variável cookies. Tá ok? Entenderam? Só que o que que acontece a todo momento, ó, no nosso page load, se por acaso existirem os dados no computador do cliente, o que que ele faz? Ele captura os dados de novo lá. Ele faz um request. Então, o que que acontece? Ele atualiza de novo os nossos cookies, as nossas listas de cookies. Tá ok? Então, só para ilustrar isso que eu estou falando, ó, o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um stop. Ó. E vou descomentar apenas o remove login, ó, removi o login. Agora, o que que eu vou fazer? Vou criar uma variável inteira, ó, n, que vai receber o que? O meu request.cookies. Ok? Ponto count. Então, a quantidade de cookies que eu possuo. Então, antes eu possuía duas, agora tem que possuir quantas? Apenas uma. Tá ok? Então, vamos dar, vamos colocar um break aqui, ó. E vou dar um play novamente. Pronto, rodou aqui. Vamos lá. Listou. Cliquei em apagar cookie. Quantas eu possuo? Um só, ó. Ele apagou os cookies. Só que quando ele faz, é, efetuar o postback novamente, ó, o que que vai acontecer? Ele vai acessar o computador do cliente novamente, vai efetuar a leitura aqui no page load, ó, e vai preencher o nome. Tá ok? Então, é, isso irá acontecer novamente. O que que eu posso fazer aqui para evitar isso, ó. Vamos fazer um teste aqui, ó. If is postback, ó. Então, se for postback, ou melhor, se postback for igual a false. E eu faço isso. Vou fazer um teste. Ou melhor, né? Perdão, pessoal. Se postback for igual a true. Tá? Perdão. E olha o horário já. Já mais de meia noite. Ahn, cadê? Label. Olha lá. Não apareceu nada. Então, o que que acontece? Ele não executou isso daqui. Por quê? Ele efetou novamente o postback e ele ia requisitar novamente, ó, os cookies da máquina do usuário, ó. Então, eu não deixei. Então, detalhe, pessoal. Eu apago os cookies que estão no meu servidor, né? Vamos dizer assim, que estão na minha variável. É, cookies. Tá? Depois que eu requisitei. Mas aqui, ó. Eu estou fazendo a leitura no computador do usuário. E pegando esses cookies do computador do meu usuário. Eu não consigo ir lá no computador do meu usuário, né? E apagar os cookies que estão armazenados no computador dele. Tá ok? Se eles estiverem lá, vai ficar lá o cookie. Tá? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar trabalhando aqui. Conhecendo um pouquinho mais do asp.net. Tá ok? Em especial, nós vamos trabalhar com o quê, pessoal? Com sessão. Tá ok? Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.